Olá pra todo mundo, eu sou a Aline, sejam muito bem-vindos ao meu canal Aline e os Livres e hoje eu tô de volta com a segunda parte dos Badenbrook. No vídeo 1 eu deixei vocês então com o fim de duas gerações de Badenbrook, do Johan, o avô, e do Jean, o pai da Tony e do Thomas. Agora quem vai assumir esse lugar, tanto de chefe da família quanto da firma, é o Thomas, conhecido pelos íntimos por Tom. O Tom vai conseguir um apogeu bastante interessante. Ao passo que o pai e o avô dele tinham sido cônus e tinham essa participação no cenário político, o Thomas vai conseguir ser eleito senador. Então ele vai crescer na vida política e suas opiniões vão ser sempre requisitadas e ele vai ter um papel muito importante. E também na vida econômica e na vida da firma, nos primeiros anos, o pensamento dele e as estratégias que ele vai utilizar vão se equilibrar muito bem com o modo conservador e, de certo modo, até obsessivo do contador da firma, o Marcos, que vai, então, se tornar um sócio minoritário da firma. Meio que preparando o seu terreno, esse solo para sua ascensão, ele vai se casar com a Gerda Arnoldsen, uma moça que estudou com a Tony nos tempos do internato. E ela vai, então, depois de recusar muitas propostas de casamento, ela vai aceitar o Thomas, o que vai ser um verdadeiro enigma para a família, pois eles parecem extremamente diferentes, não parecem ter nenhuma ligação de paixão, de erotismo, mas apenas uma espécie de íntima cordialidade. A Gerda vai, então, deixar Amsterdã e vai se tornar uma Bodenbroke. E vai trazer, é claro, um grande capital para a firma Bodenbroke. Ela vai trazer um dote bastante interessante. O Thomas tem uma excessiva preocupação com a sua toalete. Ele se preocupa com as suas roupas de baixo, com as suas roupas de trabalho, as suas roupas de gala, com a cera que ele usa no bigode. E, ao longo dos anos, essa preocupação com a sua aparência, com a sua apresentação, vai superando até mesmo o seu interesse em se preparar como senador e como comerciante. Essa toalete vai se tornar uma verdadeira obsessão e ele vai chegar a gastar mais de uma hora e meia se vestindo e se aprumando antes de descer para o café da manhã e antes de chegar ao trabalho, propriamente dito, da sua firma. Ele vai mandar construir uma casa majestosa e que vai gerar muitos gastos para ele, para a firma. Vai superar o orçamento inicial. E essa casa vai substituir esse grande centro de encontros familiares e sociais. Esse grande centro que era a casa paterna, a casa da Meganstraße. Essa ascensão inicial do Thomas, ela vai ser combinada com a vida boêmia do Christian, do segundo irmão. Depois de ter voltado da América do Sul, após a morte do seu pai, o Jean, o Christian, então, vai passar a viver num ambiente familiar. E ele é uma figura bastante estranha. Porque ele começa a descrever com muitos detalhes as dores que ele tem, as suas apreensões. Ele faz uma verdadeira descrição da intimidade, dos seus sentimentos e das suas reações. Uma descrição que, até aquele momento, nunca tinha sido vista em nenhum membro da família. Eles eram homens voltados para a vida prática, para o trabalho, para a vida familiar. E o fato de existir um membro com aquela aptidão para falar de si mesmo e falar de forma que parecia até mesmo uma indecência o seu comportamento, tanto na família quanto em sociedade, aquilo vai acabar causando muita vergonha ao Thomas e uma grande preocupação à mãe deles. No início do seu retorno, o Christian vai receber um cargo na firma Badenbrook. E ele vai trabalhar durante algumas semanas, mas depois ele vai passar a chegar cada vez mais tarde. Vai passar a sair mais cedo todos os dias e a ficar cada vez mais tempo no clube com os seus amigos boêmios. Ele vai se envolver com filhos mimados de aristocratas da cidade e vai, então, levar essa vida boêmia dedicada às apresentações, ao teatro, às artes. Ele vai tentar inúmeros empreendimentos como comerciante de vinhos, de tabaco. E todos os seus empreendimentos, todas essas tentativas vão ser um verdadeiro fracasso. Ele sempre vai sair desses negócios que, no início, eram bastante promissores. Ele vai sair disso cheio de dívidas e, é claro, sem exceções, o Thomas vai sempre precisar tirá-lo dessas situações usando o capital da firma, usando a herança ou algum dinheiro que faz parte desse sólido bloco da firma da família Badenbrook. No velório da mãe do Christian e do Thomas, a relação entre eles acaba sofrendo uma ruptura muito séria. Eles, então, vão adotar, um na relação com o outro, uma forma muito distante e polida de tratamento. As relações íntimas entre os dois vão ser cortadas definitivamente. Eles vão discutir seriamente. E, até o final da vida de ambos, eles não vão se encontrar e cada um vai colher o que plantou ou o que não plantou. A Tony, mais uma vez, vai tentar a sorte no casamento. Não só a sorte no casamento, mas também a esperança que ela tem de consertar o seu erro do passado. Numa visita a uma amiga sua de internato, a Hamburgo, ela vai conhecer um comerciante de cerveja, um tipo grosseirão, rústico, mas que parece extremamente generoso, bonachão. E ela vai, então, trazê-lo para o seio familiar e a família vai acabar concordando com essa possibilidade. Então, a Tony vai entrar num segundo casamento cheio de esperanças e essas esperanças vão se revelar um verdadeiro fracasso. Depois de três ou quatro anos, vivendo em Hamburgo com a Érica, sua filha do primeiro casamento com o Grunlich, a Tony vai, então, chegar à conclusão de que o seu marido, essa sua escolha, o Sr. Permaneder, ele é um tipo acomodado e muito infiel. Ela vai surpreendê-lo numa cena de assédio com uma das empregadas da casa. Então, ela vai ficar horrorizada com aquela cena e com uma ofensa que ele profere contra ela, vocês vão poder ver essa ofensa no livro, uma ofensa que ela se recusa a contar para a família, mas a sua decisão é irrevogável, ela vai voltar para casa paterna e vai ficar lá com a sua filha. Então, essa segunda tentativa é um fracasso, a Tony não vai tentar mais se casar novamente, ela não vai mais colocar nela mesma essa responsabilidade de tentar reerguer o nome da família, a história da família e da firma, e ela vai passar a se dedicar, então, à sua filha, a Érica. Mas também da pobre Érica, a gente não pode esperar muita coisa. Na verdade, ela não pode esperar muita coisa do destino, afinal, ela é filha de uma mulher duas vezes divorciada. Então, assim que ela cresce, vai ficando uma mocinha, um gerente, o Hugo Weinschenk, vai se aproximar da família por conta de relações de trabalho, de negócios que ele tinha com Thomas. Então, quando esse gerente começar a se aproximar e até mostrar de uma forma até mesmo deselegante o seu grande interesse na Érica, a conservadora família Badambruc vai acabar, então, relevando todos esses hábitos esquisitos e bem pouco elegantes e vai consentir no casamento. E, é claro, a Tony, mais uma vez, se encanta com esse acontecimento. Ela tem, então, mais uma vez, as suas esperanças depositadas na filha. E, nesse casamento, no genro, na profissão dele, e, então, ela se sente, mais uma vez, injetada de alegria e de esperanças. E, não sei porquê, mas o Thomas Mann, o nosso autor, ele fala, de certa forma, da Tony, ele a descreve, ele fala do seu jeito jovial, às vezes infantil, e a gente fica apegada ao destino dessa personagem. A gente torce por ela, torce pela sua felicidade, pela sua redenção. A gente, em muitos momentos, acaba esperando que ela, então, vai sofrer uma guinada na sua vida e vai, realmente, superar as suas concorrentes, as suas ex-colegas que passam por ela de nariz empinado nas ruas da cidade. E, com isso, os Hagenström continuam crescendo. Eles, aparentemente, já deixaram para trás, em termos de comércio, de negócios, os Bodenbruck. E a consolidação desses rivais dos Bodenbruck vai, realmente, acontecer quando eles comprarem a casa da Meganstraße. Essa casa majestosa, que coroou o apogeu do primeiro patriarca da firma, o Johann Bodenbruck. Essa família rival, Hagenström, vai, então, comprar a casa. E, por um valor bastante abaixo. Depois da morte da esposa do Jean, da mãe, do Tom, do Christian e da Tony, a casa vai ser vendida e, apesar dela simbolizar essa unidade da família e da firma, do sucesso profissional e da unidade familiar, é uma casa velha. E eles não têm mais recursos para manter aquela casa. A casa precisa de reformas e precisa de uma série de medidas que, realmente, não têm mais nenhuma funcionalidade para a família naquele momento. Os anos vão se passando. E o único herdeiro do Tom, do nosso senador Thomas Bodenbruck, é o Rano. Um menino de oito anos que recebe, ao nascer, o nome de Johann, o nome do avô paterno. Mas, na verdade, ele herda características bastante desconhecidas e que têm mais a ver com o tio Christian e com a sua mãe Gerda. Desde o início, ele é um menino que demonstra ter a saúde bem frágil. Na primeira infância, ele falta muito ao colégio. Ele vive com febre. Tem os dentes muito fracos. Ele perde quase todos os dentes antes de atingir a adolescência. E parece para o Thomas uma espécie de criança inatingível. Ele parece sensível demais. Ele chora e treme perante a voz um pouco mais alta do pai. Ele não aguenta levar uma bronca. Então, essa fragilidade emocional e física do Rano é alguma coisa que acaba minando também a confiança do Thomas. Na continuidade da firma, na continuidade da família, ele passa, então, a não depositar mais nenhuma esperança no futuro. Ele próprio acaba perdendo as esperanças. Ele acaba se deprimindo por essa falta de esperança no futuro e essa falta de atitude que ele mesmo deixa de ter frente à vida, frente à política e frente aos negócios. O Thomas Mann nos faz entender isso de várias formas. O Rano não é só um filho inatingível, um filho que vai representar um desgosto para o Thomas. Mas o Rano é o tipo de filho que ninguém quer ter. Nem eu, nem você. Quando adolescente, ele vai faltar às aulas, ele não se dedica a estudar nada e ele vive de uma certa forma ali, protegido, amparado pelos olhares benevolentes da mãe que passa os dias tocando violino e do seu professor, que embora seja um professor rígido, vai ser extremamente benevolente com a educação musical do Rano. Então, aquela arte, se bem trabalhada, se incentivada, se realmente explorada para a vida prática, poderia ter tornado o Rano um grande artista. Mas ele não tem esse desejo de se tornar um artista na vida. Ele, aparentemente, só tem aquele desejo de resvalar entre as aulas de piano, a prática ao piano e uma certa lacidão, um jeito de se deixar levar pela vida. Em diversos momentos, o Mann mostra para a gente esse temperamento do Rano, essa criança que é incapaz de se deixar moldar pela vida porque parece uma criança, desde o início, prometida para a morte. Uma criança que não tem futuro. Alguém que vai, então, crescer, mas cuja vida não tem nenhuma utilidade. É alguém que vai se deixar levar pela vida. Ele vai permanecer à deriva até o momento da sua morte. E esse destino breve é selado por ele próprio. Quando ele pega o livro da família e, abaixo da linha onde está escrito o seu nome, ele vai fazer dois riscos, como que encerrando ali aquela dinastia. E, apesar do pai dele brigar com ele e castigá-lo, ele vai acabar, com o passar do tempo, concordando com aquele destino. E, aparentemente, os Badenbrook não vão escapar dessa extinção total, tanto da família quanto da firma. O Rano é o personagem construído com mais detalhe. É impressionante a descrição que o Thomas Mann faz dele. Ele chega a escrever diversas páginas contando apenas um dia da adolescência do Rano no colégio. O Rano não se encaixa nem entre os valentões da classe, nem entre os intelectuais, os alunos brilhantes. Ele faz amizade com um conde de uma família empobrecida. E essa amizade é a única âncora que ele tem nesse ambiente escolar, que, para ele, é um ambiente completamente selvagem, ao qual ele nunca vai se adaptar. A vida toda do Rano parece a descrição, para a gente, de um sonho, de um ambiente de névoa. O gosto dele pela música não chega a ser uma ambição. É só alguma coisa que o submerge. Ao invés dele controlar a sua vontade de fazer música, é a música. São as cordas, é o instrumento, o passar das horas que controla a vida dele. Apesar das aulas, durante muitos anos, ele nunca chega a dominar completamente alguma técnica. E ele passa, então, a se relacionar com o piano como alguém que se senta ali, mas que poderia muito bem estar diante de um precipício, ou então diante de um copo de veneno. O sentar, para ele, a prática ao piano, é uma espécie de fuga da vida, de encontro com a morte. E o comportamento dele, na escola e diante da vida, é absolutamente desesperador. Ele não estuda as matérias, ele acorda atrasado, ele vai morrendo de medo para as argüições, ele se mostra uma figura que despreza completamente o nome Bodenbrook, e quando os professores pronunciam o nome dele para que ele responda a uma questão, esse som Bodenbrook não faz nenhum sentido para ele. Não provoca nada nele, não lhe provoca nenhum desejo de retomar essa fama familiar. Pelo contrário, ele procura o tempo todo fugir disso. Ele não quer nem saber dos negócios, nem saber de se profissionalizar como um artista. E mesmo assim, o Mann continua investindo nesse menino, continua investindo nessa figura que não vai garantir nem para ele próprio, nem para os Bodenbrook, um lugar no futuro. E assim, o Hannu vai chegar até a idade de 15, 16 anos e vai contrair febre tifoide e vai morrer. A morte do Hannu vai ser bem posterior à morte do Thomas. Mas antes de morrer, o Thomas vai então se aproximando do seu destino, da sua queda como um Bodenbrook, como um político e como um comerciante. O Thomas, ele vai então ver a passagem dos anos, ele vai se concentrar nessa sua obsessão pela aparência e os negócios vão se modificando. O tempo vai passando, há modernizações e ele permanece numa inércia, ele não consegue aderir a novos negócios, ele não consegue arriscar e ao mesmo tempo, aquele comportamento conservador do contador vai acabar então dando as diretrizes da firma. A firma vai perdendo muitos clientes e eles vão manter um mínimo de funcionamento, vão manter um mínimo do mínimo. E os Hagenström, essa firma e essa família rival vai continuar acendendo. O Thomas vai se deixar então levar pela rotina e o brilho antigo dos seus discursos vai acabar, vai entalidecer. Ele e a esposa, que nunca foram vistos exatamente como um casal apaixonado, mas sempre um casal que era cordial um com o outro, eles vão passar a dormir em quartos separados. E nesses seus anos de ensimismamento, o Thomas vai então ter que suportar na casa dele as visitas de um amigo músico da sua mulher. Eles vão passar horas na sala de música tocando entre sons, instrumentos e períodos enormes de silêncio. O Mann não vai contar pra gente se essa suspeita do Tom é apenas uma fantasia, fruto dos seus delírios, ou se realmente é verdade. Se a Gerda, que não envelheceu, vai se interessar por esse seu amigo mais jovem, músico e profundamente habilidoso em vários instrumentos. Ainda antes do seu fim, o Thomas vai se refugiar na leitura de um livro, que depois, a gente procurando resenhas sobre os Badenbruch, a gente vai ver que se trata do livro O Mundo como Vontade e Representação, do Schopenhauer. Então, o Thomas vai começar a nutrir ideias de que talvez ele possa viver na geração seguinte. Ele vai se apagar como indivíduo, mas a sua força como homem vai continuar no seu filho e nas gerações que virão. Ele começa, então, a ter determinadas ideias, ele passa horas com o livro e passa, durante alguns dias, depois da leitura, a flertar com uma certa mudança na sua forma de viver. Mas ele tem muito medo de parecer ridículo e ele acaba, então, desistindo. Ele pede para que alguém leve o livro para fora do seu ambiente de trabalho. O livro cai no esquecimento e ele cai novamente nesse ambiente depressivo. Esse ambiente de reputação que, no entanto, lhe dá cada vez menos prazer. Certo dia, depois de sair de uma dolorosa consulta no dentista, atravessando a rua, ele vai sofrer um ataque cardíaco e vai cair. E a cena da sua queda, com aquelas roupas impecáveis, brancas, o seu bigode bem aprumado e a mistura daquela figura com a lama, com o chão, a forma como ele vai chegar em casa, imundo, as roupas brancas completamente sujas, o rosto irreconhecível. E apesar de ser atendido pelos médicos da família, ele vai falecer alguns dias depois. No seu testamento, ele vai deixar, então, as orientações pra que a firma seja dissolvida. E, como ele não depositava nenhuma esperança no rano, a firma Badenbrook vai ser encerrada. A grande casa majestosa vai acabar sendo vendida por um preço muito abaixo do normal e a Gerda, a viúva e o rano vão passar a viver num apartamento mais perto do pórtico da cidade. Weyschenk, o genro de Tony, ele vai acabar sendo preso, condenado a três anos de prisão, supostamente por ter cometido manobras ilícitas nos negócios. Algo que todo mundo fazia, mas ele foi pego. E, apesar das suas relações com o senador Badenbrook, ele não vai ser poupado da condenação. Ele vai passar, então, três anos longe da família e, assim que ele voltar, ele vai passar alguns dias na casa nervoso com a Tony, a Erika, a sua esposa e a filha deles e, logo depois, com a desculpa de ir tentar reerguer a sua vida em outra cidade pra depois buscar a família, com essa desculpa ele vai sair de casa e a Erika e a Tony nunca mais vão vê-lo. A Erika sequer vai conseguir o divórcio pra seguir com a sua vida. E o fim do livro é esse encontro das mulheres de Badenbrook. O Rano já morreu, o Thomas já morreu, o Christian, esse irmão boêmio, acaba se casando com uma mulher de reputação duvidosa e, quando ele recebe a sua herança, a mulher toma posse desse dinheiro e, com a desculpa de proteger a frágil saúde do marido, ela o interna num sanatório com a conivência do diretor e deixa o seu marido trancafiado ali e, dali, ele só vai sair depois de morto. Então, ao final, nós temos os Badenbrook liquidados como homens, como comerciantes, como políticos, como seres vivos e restam apenas a Tony, a Erika e a Gerda, que no final do livro, então, decide voltar para Amsterdã e se juntar ao seu pai para novamente fazer duetos com ele. Aqui, a gente pode até interpretar essa decadência Badenbrook como um triunfo da música, da arte, sobre a vida prática, a vida burguesa, mas, na verdade, esse próprio retorno da Gerda não deixa de ser mostrado com uma certa amargura pelo Thomas Mann. Espero que vocês tenham gostado desses dois vídeos que eu fiz. Deixem aqui nos comentários as perguntas de vocês, as dúvidas, eu vou ficar muito feliz em responder. Eu gostaria de falar muito mais sobre esse livro. É um livro maravilhoso, é um livro de quase mil páginas, mas que é encantador, a gente não consegue parar de ler, a gente quer saber o destino dessa família, mas que desde o início do livro, desde o título, já está condenado ao fracasso, já que o livro é Badenbrook, a decadência de uma família. Então, infelizmente, a gente tem essa paixão de ver a decadência da família, mas, ao mesmo tempo, a gente tem essa esperança de achar que qualquer possibilidade de mudança, de triunfo, vai acontecer com eles, embora essas possibilidades se apaguem totalmente. Para apresentar esse livro para vocês, eu tive a ajuda de um artigo do Peter Gay que fala sobre a época do romance, faz combinações da vida dos personagens com a vida do próprio Thomas Mann. É um artigo sobre o livro e o Thomas Mann que está no livro chamado Represália e Selvagens, do Peter Gay. Eu vou deixar o link para os dois livros do Mann e para o do Peter Gay aqui embaixo na caixinha de descrição do vídeo. Não deixem de se inscrever no canal, de deixar o seu like, de deixar o seu comentário e eu vejo vocês, então, nas minhas próximas aventuras com ou sem decadências familiares. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho